Olá, bom dia. São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. No município de Jutaí, a polícia pediu a prisão preventiva de Ilzimar do nascimento, suspeito de ferir o sobrinho dele de 10 meses com um golpe de terçado. Ilzimar está sob escolta policial internada em um hospital da cidade, tratando de ferimentos também provocados por terçadadas. Segundo a polícia, os golpes em Ilzimar foram dados por um primo da mãe do bebê na tentativa de impedir a agressão. E nesse domingo, o muro de uma obra desabou e assustou moradores e quem passava na Avenida Maneca Marques, no Parque 10, Zona Centro-Sul. Esse morador da casa ao lado da obra, quanto o susto que levou durante a madrugada. A gente estava praticamente já se recolhendo para dormir, por volta de 3h20, 3h30, quando veio aquele estrondo muito grande e eu vi pelas câmeras de trás de vigilância uma fumaça, uma poeira muito grande. Me troquei e corri para fora para ver e já fui constatando que quase todo muro tinha caído e continuava a cair. De acordo com moradores, o desabamento foi causado por obras de terraplanagem para a construção de um ponto comercial. Essa escavadeira fazia o serviço quando atingiu um cano de abastecimento da empresa Manaus Ambiental. Com a força da água, o muro desabou. O responsável pela obra esteve no local e foi informado do embargo da obra até que sejam feitos serviços para garantir a segurança das áreas vizinhas comprometidas. O que levou o muro a cair foi a rede de água da Águas Amazonas. Por parte de você, você fez alguma coisa agora? Agora não, no momento não. Nós vamos agir depois. Os moradores da casa ao lado foram avisados pela Defesa Civil do Estado a saírem do local. Mas uma análise preliminar da Defesa Civil do município foi favorável à permanência deles na casa. A obra, que estava licenciada pelo Implurbe, foi temporariamente embargada até que o responsável comprove que ela é segura para continuar. Em relação à construção, até que ele sane o problema da questão do acidente que ocorreu. Senão, se não sanar, vai ter que ser cancelado. Nesse momento, ele está suspenso. Apesar dos riscos, homens da Manaus Ambiental trabalhavam para recuperar o cano atingido pela retroescavadeira. E a Secretaria de Segurança Pública afirmou convênio com a empresa privada para garantir mais segurança às ciclistas da capital. Nem o clima nublado do início da manhã afastou a amazonense da Praia da Ponta Negra, que foi tomada por ciclistas. Foi o primeiro passeio ciclístico para divulgar um aplicativo para os amantes da bicicleta em Manaus. Esse aplicativo é uma ferramenta que vai servir para a segurança pública, porque nós vamos poder devolver, saber quais são as bicicletas que estão roubadas, localizá-las e devolvê-las aos seus legítimos donos. A bike registrada já funciona em outras capitais do país e em Manaus o aplicativo vai ajudar o ciclista a reaver bicicletas possivelmente roubadas. O que ela vem trazendo de interessante é porque hoje muitas bicicletas são recuperadas pela polícia e ficam nas delegacias, amontoados, porque eles não conseguem achar o verdadeiro proprietário. E aí o que a gente propõe com o bike registrado é a possibilidade da recuperação de uma bicicleta e com isso desestimular o roubo e a comercialização de bicicletas roubadas. E a partir daí a gente acredita que o cidadão vai se sentir mais seguro e vai pedalar ainda mais. Os ciclistas aprovaram, mas muitos deles disseram que o problema não é só o medo de assalto, mas o desrespeito com os ciclistas pelos motoristas da cidade. Muitas pessoas não respeitam, não tem aquele pingo de educação, com alguns ciclistas que pegam a bicicleta diariamente para estudar, trabalhar, fazer sua rotina semanal. Isso seria que tenha um pouco mais de educação no trânsito, primeiramente. A bike registrada também traz informações sobre a saúde do ciclista e que podem ser úteis caso sofra algum tipo de acidente de trânsito. E na noite de sábado, um adolescente morreu afogado na praia da Ponta Negra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem tomava banho na praia ainda na noite de sábado, quando desapareceu. As buscas iniciaram às 9 horas da noite, mas o corpo só foi encontrado por volta das 4 horas da madrugada e resgatado na manhã deste domingo. Apesar da morte, muitos banhistas aproveitaram para se refrescar na praia. Ainda se via gente ignorando a área de segurança. Mas, segundo os soldados dos bombeiros, se tratam de militares que têm autorização para fazerem treinamentos aquáticos no local. E ontem foi dia de mobilização na praia da Ponta Negra. Grupos ligados à doação de órgãos estiveram no calçadão para incentivar a importância do gesto que pode salvar muitas pessoas no estado. Domingo de festa, de dança. E tudo isso para incentivar as pessoas a se tornarem doadoras. Para ser um doador, é necessário que a pessoa manifeste sua vontade diante dos familiares. E o amazonense tem sido solidário. Se nós levarmos em consideração que a doação com órgãos falecidos começou em 2011, nós vamos falar para você que essa solidariedade está aumentando. Porque a recusa em 2011 era 75%. E já em 2015, nós já tivemos 45%. Isso significa uma evolução. Mas, para que mais pessoas doem, é necessário que o doador deixe claro o desejo dele para a família. Expresse o seu desejo, porque é um ato voluntário, autuístico. Ninguém pode obrigar ninguém a doar. E a família que vai decidir essa doação. Para a diretora do Banco de Olhos do Amazonas, o número de doadores tem aumentado. Mas é preciso que as famílias continuem doando. Graças a esse esclarecimento, é que a fila do Banco de Olhos, que em 2004 era de 1.800 pessoas aguardando por um transplante de córnea, hoje caiu para 100. Então, é com muita satisfação que a gente está aqui participando, cada vez mais esclarecendo para que essa fila possa ir para zero. 50 na fila, para a gente, já é um fila zero. Nunca vai zerar, porque a fila é dinâmica. Está constantemente entrando e saindo pessoas. Cristiane sabe da necessidade de um transplante. Depois de quase perder a visão, ela hoje abraça a causa. Eu fiz transplante bilateral. Primeiro eu fiz do olho direito. Aí, três meses depois, eu fiz do olho esquerdo. Então, eu recebi duas córneas, duas pessoas que tiveram a possibilidade de estar doando. Então, para mim, é um prazer estar hoje trabalhando com isso, poder ajudar a causa, falar sobre ela, porque é uma necessidade. Era uma necessidade. Além da mobilização na Ponta Negra, a campanha Setembro Verde vai levar palestras sobre a importância da doação de órgãos a outros pontos da cidade. E faz parte da alusão ao dia do doador de órgão, lembrado no dia 27 de setembro. No futebol, São Raimundo e Manaus fecharam a quarta rodada do Campeonato Amazonense nesse domingo. O Tufão se mantém no G4 e o Manaus segue com apenas dois pontos. Um primeiro tempo sem muitas chances de gol. O time do Manaus estava mais ofensivo. Aí, logo no início do jogo, o meia-éder cruza, mas o goleiro júnior defende. Só que o Tufão não estava morto. Aos 24 minutos, em uma boa jogada, o meia-joão recebe a bola caprichada de Kremer e finaliza. Mas o goleiro júnior defende. O jogo continuou morto até os 44 minutos, em um lance polêmico. Derlando, Manaus, acabou expulso. Com um jogador a menos, o Gavião do Norte se retraiu e apostou nos contra-ataques para surpreender o Tufão. Fim do primeiro tempo, 0x0. Com a vantagem, o São Raimundo passou a atacar mais e fez essa sequência de bolas paradas. O Tufão tentava chegar ao gol, mas o Manaus não desistia. Nesse lance, éder cruza Juninho cabeceia para fora. Outro lance polêmico, aos 47 minutos do segundo tempo. O capitão, Cleitão, do São Raimundo, foi expulso. E logo em seguida, fim de jogo. Para o técnico do Manaus, o time deixou escapar boas oportunidades. O primeiro tempo que a gente fez foi de alto nível. A gente criou mais de 8, 10 chances de gol, jogadas trabalhadas. E no momento bom da partida, perdemos um atleta. Infelizmente, o futebol é dessa forma, ele é resultado. Para o atacante americano, o time teve boa oportunidade para se manter colado aos líderes. Mas não soube aproveitar. Foi mérito deles, conseguiram neutralizar bem a jogada nossa. Nossos dois criadores, o professor, mexeu no time, tentou dar mais movimentação no meio. Só que infelizmente tem dia que as coisas não dão certo. E hoje foi um dia desses. Mas somamos um ponto aí e estamos na luta ainda. São 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí porque daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50.